Fala aí galerinha, tudo bom? Aqui quem vos fala é Gabriel Foligno e vamos para mais um vídeo desse canal. E hoje eu vou começar a fazer uma coisa totalmente diferente, até porque esse vídeo é direcionado a uma pessoa só, ok? Então quem vê, se achar proveito dá like, se não achar proveito dá dislike, ok? Então o nome dessa coisa toda, desculpa o barulho lá fora, que realmente o pessoal resolveu todo mundo fazer obra ao mesmo tempo, então ficou essa bosta, ok? Bom, o nome da chamada vai ser Ei Fred, que no caso ajuda um amiguinho a jogar Tibia, ok? Está começando agora, então a gente vai lá. Então Fred, eu vou falar diretamente para você. Bom, a gente está aqui logado, ok? Logado aqui no OutServe, ok? Lembrando que o OutServe é o Mafia, Mafia Tibia. E vamos lá, primeiro eu vou te ensinar a criar a conta, eu imagino que vocês já saibam, então eu vou botar aqui só como um lembrete, ok? O nome do char vai ser Ei Fred, ok? Ei Fred, masculino. E na hora de escolher o local mais adequado para você sair, até porque é mais rápido, vai ser dar um port, ok? Vamos dar aqui o Submit, ok? Vamos botar aqui. Ó, nosso char está criado, agora a gente vai no Tibia. Vamos logar aqui. E agora aqui. Não, não é essa a conta. Ei Gabriel. Ei Fred. Vamos lá Fred, vamos começar, ok? Você vai aparecer aqui. E aqui eu vou estar explicando algumas coisas para você. Bom, primeiro de tudo, você precisa entender, é o seguinte. Você vai vir aqui nessas três bolinhas. Graphic, Advanced. Você vai desmarcar. E aqui, Set Ambient Light, você vai botar 100%, ok? Ok. Ok. Tá. Agora, outra coisa. Nesse cliente aqui, deixa eu mudar aqui, você vai dar um, vamos por aqui que é mais fácil. Vai clicar aqui, Hot Case, ok? Então, o nosso nome do nosso char é Ei Fred. Então, nós vamos criar um novo, esse aqui. Vamos selecionar ele para ele ficar fixo e vamos mudar o nome. Ei Fred. E clone, ok? Nós criamos aqui. Esse aqui que foi criado, a gente vai botar um menos aqui. Opa. A e menos para deletar, ok? Temos aqui Ei Fred. Nossa primeira magia aqui, lembrando que nós ainda não sabemos, pelo menos eu não sei ainda qual classe eu vou criar. Então, vamos deixar em branco por enquanto. Uma forma mais fácil de você sair de downport. Você vai passar por aqui. Como abrir a sua BP? Botão direito. Ah, lembrando. Perdão. Você vai vir aqui. Deixa eu voltar tudo que eu acho que eu fiz rápido. Três bolinhas. General. Aqui tem que estar marcado, ok? Ok, ok. Para abrir a sua bolsa aqui. Lembrando que aqui, minimiza, maximiza. Minimiza, entendeu? Aqui. Backpack. Botão direito nela. Sempre botão direito para abrir as coisas. E o botão esquerdo serve ou para andar ou para atacar. Ok? Vamos lá. Abrimos aqui a nossa BP. Nós temos aqui Manapot. Lifepot. Temos uma runa aqui qualquer. Se você jogar aqui, olha. Olha, não. Aqui eu quero que protect zone. Deixa eu vir para cá. Olha. Você taca e ela faz trequinho, ok? Food. Sempre coma. Botão direito para comer. Isso aqui não serve para porra nenhuma. Tá? E se joga fora. Você vai começar com um livrozinho, ok? Está o level 1. E ele aqui vem em forma. Se você clicar com o botão direito em cima dele, ele vai falar para você todas as imagens que você pode estar usando, ok? Que não é interessante para a gente agora. Você começa com essa porra minúscula aqui. Para você saber o que é o item. Control e look. Botão direito. Control. Seguro o control. Botão direito. E botão esquerdo você vai dar look. E aí vai informar o que é isso que você está usando, ok? Probabilidade para druidas, level 1 ou maior, ok? O peso dela e uma descriçãozinha. Para você utilizar, você vai segurar com o botão esquerdo, vai aparecer essa setinha aqui. Se você jogar no chão ela cai. Então, cuidado. Então a gente vai segurar ela aqui e vai jogar no lugar da espada, ok? Essa espada aqui não serve para nada. Lembrando, pelo fato de você ser um druida, nesse caso aqui, se você fosse um druida ou um sarser, um sorcerer no caso, perdão, um sorcerer, você sempre usa em modo defesa, ok? Lembrando que aqui é full attack, você vai dar o máximo do seu ataque. Isso serve mais para kinadis e paladinos, ok? Para druidas e sorcerers não adianta nada, porque isso é um dano baseado no poder máximo da sua rod, ok? Lembrando que druidas usam rod e sorcerers usam ones, ok? Nós estamos aqui com essa, então nós vamos estar usando em modo defensivo, ok? Agora a gente vai dar uma configurada aqui rapidinha, tá? Eu vou botar aqui, você vai clicar, vamos lá de novo porque falei rápido. Ctrl K, abriu Hotkey Options, ok? No F1 a gente vai selecionar objeto. Nós vamos estar botando aqui o Mana Port. Aí você tem três opções, Width Crawl Share, o que que significa? Toda vez que você apertar F1, ela vai aparecer um ícone de, no caso aquela setinha, ok? Eu vou botar aqui para vocês verem, ó, F1 e aparece isso aqui. Se eu clicar em mim, vai me curar. Como eu não quero, aperto Ask, ok? Não está funcionando. Então a gente clica do lado de fora. Pronto, tá? Vamos lá de novo. A segunda opção aqui é o Use On Target. Significa que se você tiver com o target de alguém, seja ele player ou seja ele bicho, ok? Você vai estar usando esse pote no bicho ou na pessoa que você estiver clicado, ok? Que não é o que nós queremos aqui. O que nós queremos aqui é o Use On Yourself, ok? O que significa que eu use em você mesmo? Eu não sei se é isso mesmo na tradução, mas essa é a opção. Use Yourself, ok? Fazendo isso, toda vez que você usar o F1, você vai estar se curando, ok? Vamos fazer a mesma coisa com o F2 e botar aqui que o pote de mano, ok? Bom, feito isso, vamos descer agora. Deixa eu ver aqui. Aqui acho que pega menos bicho. Vamos lá tentar matar. Pega menos bicho é o caralho. Tem 4 mil batendo. Vamos lá. Vamos lá tentando, né? Torcer para não tomar muito dano. Lembrando que aqui você só precisa chegar até o level 8, ok? Pega o level 8, se pirulita. Vamos subir aqui rapidinho? Só vou mostrar um negócio. Como você faz para saber como você está no level 8, tá? Eu vou ensinar o básico aqui de o que significa são esses botões aqui. Vamos pelo primeiro. O primeiro botão, ele vai te mostrar todas as suas informações do seu personagem. No momento eu tenho 12 de shield, significa que quanto mais shield você tiver, menos danos você vai levar, ok? Fish fight, club fight, sword fight, axe fight e shield fight também é tudo usado pelo K-Night. Distance fight pelo paladino, tá? Fish fight, no caso esse fish, é o ato de você pescar. Você pode pescar no jogo e conseguir peixes para você se alimentar. E assim, toda vez que você comer qualquer tipo de alimento, vai fazer com que o seu HP e a sua mana encha, ok? Fora isso. Essa parte aqui embaixo de critical, critical chance, life, life lead e mana lead, são para embuinte, ok? Isso é uma coisa mais complicada, então vou deixar para explicar mais para frente, tá bom? Bom, basicamente o que vai ser importante para você? Magic level, ok? Magic level. Magic level, significa o seu level mágico, ok? Quanto mais mana você gasta, mais você vai enchendo o seu magic level. Quanto mais magic level você tiver, mais dano você vai dar. Lembrando que esse dano é baseado em magias e runas, tá? O end, no caso o rod para druida e o end para sorcery, o dano é baseado na wand que você tiver ou na rod que você tiver. Entendeu? Tá, vamos lá. Deixa eu ver o que mais aqui. Hit point é seu HP, mana é sua mana, soul point. Soul point serve para quê? Algumas magias e todas as runas pedem soul point. Então, tipo assim, se você quiser criar uma runa, ok? Vai estar gastando soul point. E para você regenerar esse soul point, ou ficar na FK treinando offline, que depois mais para frente eu vou explicar isso, ou então você caçando e o seu soul point vai aumentando, tá bom? Capacidade é o seu cap, que significa a quantidade de peso que você pode carregar, ok? Eu posso carregar no máximo 367 de itens, ouro e etc, ok? Vamos lá. Speed é a sua velocidade, minha velocidade atual é de 110. Ela pode aumentar com magia, com botas, com anéis, com alguns equipamentos que aumentam a velocidade, tá? Estamina. Estamina significa o quê? Significa que você tem 42 horas úteis para você caçar, ok? Você pode jogar. Ah, Gabriel, mas eu não jogo 24 horas por dia. Não tem problema. No momento que você parar para treinar, ou para ficar FK, ou ficar dentro de uma área PZ, que é a Protect Zone, essa estamina vai estar aumentando. Mas se você for um louco que caça 42 horas seguidas, no momento que ela chegar a zero, os bichos que você matar, eles vão dar loot, mas eles não vão dar XP. Ok? Offline training. É o sistema de você treinar offline, tá? Como eu estava falando o negócio do soponte e tal, vão ter quatro estátuas, ok? E quatro estátuas, não. Tem a de club, tem a de sword, tem a de axe, tem a de distância e tem a de magic level, ok? Toda vez que você for treinar, você tem 12 horas de treino offline, ok? Feito isso, essa parte aqui dos skills está explicada. Tem uma opçãozinha aqui, que você apertar com o botão direito em cima dela, vai mostrar aqui, ó. Ideal, show all, ó. Se você botar show all, vai aparecer todas as barrinhas, tá? Eu não aconselho. Então, ideal. E você vai estar botando para você, só que é importante, que é o quê? O show, o show de shield, ok? Para você ver a velocidade que seu shield está aumentando. Magic level, ok? Estamina e level, ok? Está aqui. Feito isso, vamos minimizar aqui. Não minimizar muito, mas deixar aqui para a gente ficar de olho, porque a gente precisa ficar aqui só até o level 8. A segunda opção daqui é o battle, ok? O que é o battle? Battle é uma forma de você visualizar todo mundo que está próximo de você, tá? Aqui só está me mostrando aqui o inimigo, que é o NPC que está aqui embaixo. Se eu vier aqui para baixo, ó, vai estar mostrando os bichos, tá? Então, explicado isso aqui. Como usar o battle de forma correta, ok? Ó, o bicho está aqui. Se a gente clicar com o botão direito nele, não vai funcionar, ok? Ele vai dar opções para o que você quer fazer. Se você quer atacar o bicho, se você quer dar follow, se você quer copiar o nome dele, tá? Não é interessante para a gente clicar com o botão direito. O que é interessante para a gente? A gente clicar com o botão esquerdo, ok? Clicou com o esquerdo, você vai estar atacando o bichinho, tá? Ó, vamos matar o bichinho agora. Bichinho, 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 bichinho. Pronto, matamos aqui, ó, pegamos o level 6 e vamos agora matar o nosso segundo bichinho, ok? Lembrando que toda vez que você upa de level, você passa de um level para o outro, todo o seu HP e toda a sua mana enche instantaneamente, tá? Então, fiquem atentos a isso. Ah, eu estou morrendo, estou quase zupando. Mata um bicho, upa tudo. Ó, pegamos o level 7 aqui. Eu sei que o valor total para pegar o level 8 é 4.200 de XP. Cada bicho desse está me dando 1.700. Então, se eu matar mais um bicho desse aqui, eu vou passar do level 8, tá? Então, eu vou matar o Mountain Troll, ok? É um Troll da montanha. Eu sei que ele me dá menos XP, então eu vou estar matando ele, tá? É bem fácil sair de downport. Pronto, level 8, pegamos 4.350 e agora a gente vai sair, ok? Passamos por aqui, ó. Congratulate, você pode sair dessa ilha escolhendo a sua vocação agora. Se eu quiser, eu avance para o level 10, tá? Mas não é o caso, porque você acaba perdendo muitas coisas. Porque depois eu vou explicar sobre isso, porque não é tão interessante. Bom, chegamos aqui em Oressa, ok? Que é o NPC. Então, nós vamos falar... Toda vez que você for falar com um NPC, é hi. H-I. Hi. Quando você fizer isso, vai estar abrindo um chat NPC, onde você vai conversar diretamente com ele, tá bom? Então, ele vai falar aqui assim, vai perguntar aqui, bem-vindo, aventureiro, que não sei o quê. E agora você vai escolher a sua vocação, tá? Então, o que acontece? Eu vou ensinar a Fred a jogar de druida. Por que de druida e não de sorcery? Porque o druida, ele é mais completo. Se você tiver pouca mana e precisar de food, não tem onde pegar food, você cria sua food e se alimenta, tá? Não só isso. A maioria das hunts, o pessoal, quando vai fazer hunt, sempre chama um druida. Por quê? Porque o druida cura os outros aventureiros, tá? Os outros players são curados pelo druida. Tirando que ele tem algumas magias que dão mais dano em alguns bichos padrões, entendeu? O druida, ele é baseado no Echorifrigo, que é a magia de gelo, tá? Então, a gente vai estar fazendo um druida e ensinando a upar, fazer dinheiro e etc. Ok? Então, vamos lá. Vamos botar druide. Escrever druide. Ele vai falar, tem certeza que você quer ser druide? Eu vou botar yes. Feito isso, vai dar um brilhinho em você bonitinho. E agora, a gente vai procurar a nossa porta de druida, tá? Eu não tenho certeza se é aqui ou é aqui. É aqui mesmo. Fazendo isso, passou por aqui, vocês vão dar um clique no baú. Vão pegar uma bonificação aqui para vocês seguirem em viagem. E agora, o que acontece? Nós temos isso aqui. Você pode ver que nós não temos muito espaço para abrir várias bolsas e etc. Então, eu vou estar ensinando a vocês, no caso, Fred, você, né? Falo vocês, mas é foda. Vamos lá, então. Vamos aqui, abrir a BP. Aqui, informa que nós temos alguns itens nessa BP principal e temos uma BP secundária. Ok? O que você vai fazer para abrir uma segunda, para abrir? Porque é tipo assim, se eu clicar aqui, ó, a de trás fecha. E não é o que eu quero. Eu quero abrir essa aqui, aqui embaixo. Então, eu vou segurar o CTRL, vou apertar com o botão direito na mochila e OPEN NEW WINDOW, ok? Abrir em uma próxima janela. Fazendo isso, eu ganhei aqui uma nova RODE, que no caso é de Druida. Eu vou estar segurando ela com o botão esquerdo e soltando aqui em cima na mão. Ganhamos também um chapéu, uma capinha, uma calça, uma bota e um spell book, ok? Vou estar mostrando um negócio para vocês aqui, ó. Eu segurei o CTRL e apertei com o botão direito, tá? E aí tem as opções aqui, eu posso dar um look. Ele mostra aqui, ó, ele tem 14 de defesa, ok? Ele não tem só isso, ele também tem... Quando você aperta com o botão direito nele, ele vai mostrar todas as magias de Druida que você pode ter do level 8 até o level 200, tá ok? Então, vamos estar arrastando também para aqui onde está a marcazinha do shield, ok? Bom, ganhamos isso aqui, que não é útil em ODSERV, já que você tem um teleporte direto para lá. Isso aqui é só armadura antiga, é muito fraca, você joga fora. Agora, nós ganhamos aqui mais 10 manapotes, ok? Como é que a gente vai fazer? Vai arrastar para lá, vai informar aqui quanto você quer passar, 1 ou 10, ok? Mas o importante também, para não ter essa informação, se você segurar o CTRL e arrastar, ele acumula direto sem você precisar dar o OK, ok? Ganhamos uma pá e ganhamos uma corda, ok? E agora nós temos duas bolsas, ok? Duas bolsas. Uma coisa interessante que eu já vou te ensinar aqui, é que nesse ODSERV aqui, tem uma coisa chamada autolute. E como funciona? Você vai botar aqui o ponto de exclamação, vai botar autolute, dessa forma que eu escrevi, e vai dar enter. Aqui ele vai informar que você pode botar até 20 itens dentro desse autolute. Então, nós vamos add, e agora nós vamos procurar dois itens importantíssimos para quem está começando. O primeiro é o gold coin, ok? Que é a moeda de ouro, no caso é a moeda de ouro. E o platino em coin, ok? Que é a segunda moeda, logo depois do gold coin. Que é a moeda de platina. Porque aqui se resume assim. Se você tem 100 de ouro, você pode transformar em uma platino em coin. Se você tem 100 platino em coin, você pode transformar em uma cristal coin. Ok? Então, vamos lá então. Vou botar aqui em G, select. Vamos descer aqui até achar gold coin. Lembrando que aqui está em ordem alfabética. Gold coin, select. Ele vai perguntar em qual bolsa eu quero colocar. Se você não tiver uma segunda bolsa aqui, uma backpack, ele vai ficar toda hora dando erro. Então, você precisa ter uma segunda bolsa. Então, nós vamos botar aqui backpack, que é o nome da nossa backpack. Se ela fosse uma beach backpack, eu estaria aqui beach backpack, mas o nosso aqui é backpack. Vamos dar select. Ó, adicionou. Vamos adicionar agora o platino em coin. Ok? Vamos vir aqui na letra P. Select. Vamos ver aqui o platino, platino, platino. Aqui ó, platino e um com. Coin, perdão. Aqui e select. E vamos selecionar a BP, select e pronto. Ok? Feito isso, close e vamos caminhar. Ok? Eu tenho o costume de botar os meus atalhos, meus atalhos, perdão, da seguinte forma. Ah, eu esqueci de te informar. Se você segurar, tá vendo? Quando você passa o mouse aqui entre uma BP e outra e aparece uma setinha. Se você segurar com o botão esquerdo nela, dá pra você aumentar ou diminuir a sua BP. Ok? Então, vamos por enquanto deixar assim. Tá? Feito isso, você não vai modificar o seu set agora. Então, a gente vai minimizar. Abrir o butler. Eu geralmente faço dessa forma aqui ó. Eu boto os skills pra cima. Ok? Deixo aqui. E boto o meu battle entre aqui e aqui. Porque aqui eu seleciono o bicho. Quando eu for abrir o bicho, ele vai aparecer aqui. E eu jogo o loot pra dentro da BP. Tá? Vamos dar um CTRL K. E agora a gente vai dar um clear. Dar um clear pra você apagar. E aqui nós vamos colocar primeiro um eixura. Que é a magia básica. Tá? Pra sóceres. Sóceres, druids e paladinos, se não me engano. Tá? Aqui no F2 eu tenho o costume de botar a minha mana. With yourself. Aqui no F3 eu vou botar a magia de ataque. Bom, eu sou level 8. A minha primeira magia de ataque é level 15. Mas, uma diquinha pra você. Tem o eixori vis. Ok? Que é a magia de energia. Se não me engano, você pode usar ela no level 11. Então, por ver as duas, nós vamos botar aqui. Shori vis. Ok? Se você tiver dúvidas de como... Quais nomes da magia, qual isso tudo. Você vai vir aqui. Aqui tá o site. Você vai botar tibiaweek.com.br. Ele vai te informar tudo que você precisa saber. Por exemplo. Eu vou digitar aqui em cima. Magias. Tá? E eu vou botar aqui magias. Vou esperar carregar. Vou descer aqui. E aqui você tem opções de procurar por ordem de level. Ok? Então, vou botar aqui level 6. Level 8. Aqui, ó. Começa o level 8. E aqui você vai procurando magias. Ok? Ou então, se preferir, faz aquilo que eu falei. Ok? Que é... Vou ser ok. Deixa eu minimizar aqui o battle. E clicar aqui. E eu vou procurar aqui quais as magias que eu tenho. Ok? Por que que aqui no site também é interessante? Porque aqui... Desculpa. Ela vai informar que tipo de magia é qual. Porque não adianta nada você ler. Ah, eu tenho opção de magia aqui. Mas pra que serve? Pra você ver e ficar testando uma por uma, você pode vir aqui no site e olhar. Ó, essa aqui, ó. A Choretera, ela é de ataque. Ó, a Echevopan que faz comida, ela é de suprimento. Ah, olha aqui. Temos a Heist, no caso de correr. Ok? O Tanyu. Ah, é. Suporte. E assim sucessivamente. Sacou? E assim você se ajuda. Bom, feito isso, vamos botar aqui. Aqui no F4, geralmente, como eu vou ser bem sincero com você, Sorceres e Druida não usam pote de vida. Não usam, não adianta. Não é útil, sacou? Não é útil. Então, o que é mais útil colocar? Lembre-se, Sorceres tem pouquíssimo HP, mas tem uma quantidade de mana absurda. Então, o que você vai fazer? Você vai botar essa magia aqui, o Tamu Vita. E o que que essa magia faz? Ela transforma a sua mana em sua vida. Ok? Então, todo o dano que você receber vai para a sua mana, não para a sua vida. Ok? No F5 aqui, geralmente, eu coloco o Tany Gran Ur. O Tany Gran Ur. Significa a forma de correr para Druidas e Sorceres. Ok? Feito isso, temos aqui um básico de magia. Vamos aqui descer. E agora a gente vai sair dessa ilha maldita. Ok? Eu falo dessa forma com muito carinho, tá? Vamos abrir aqui de novo o nosso barco. E vamos falar com essa capitã doida aqui. Hi. Lembre-se sempre, toda vez que eu vou falar com o NPC, é Hi. Ok? Ele vai perguntar para qual city eu quero ir. Eu não tenho certeza aqui, mas qualquer coisa vocês copiam isso aqui, bota aqui. E ele vai informar para todas as cidades que você pode ir. Eu aconselho para qualquer pessoa que está começando ir para Thaís. Thaís. Ok? Yes. Feito isso, você vai vir para o barco de Thaís. E a cidade de Thaís é bem simples. Bem simples. Você saiu de Thaís, eu vou estar ensinando vocês, no caso, Fred, primeiro nesse vídeo, a pelo menos chegar até o DP, tá? Chegando até o DP, você precisa entender. O Benjamin, ele vai te vender cartas e parcel. O que serve o parcel? Está vendo que está vendo essas caixinhas de correio aqui? O parcel é para você enviar um correio para alguém. Você vai comprar o parcel, vai comprar uma label, que é um informativo para qual player que você quer colocar. Joga isso lá dentro junto com um item que você quer mandar para alguém. Pega o parcel, arrasta e joga aqui dentro. Outra coisa importante, é o Nagi. Extremamente importante. Fez uma hunt. Sai da hunt, vem no DP e você fala com o banco. Como é que funciona? Hi. Oi, que não sei o quê. Toda vez que você quer depositar algo, você vai botar Deposite. Ok? Deposite. Aí você tem a opção aqui de botar depois do Deposite, All, ele vai pegar todo o dinheiro da sua bolsa e vai jogar. Ou você botar uma quantidade de dinheiro. Vou botar aqui 5 mil. Você vai depositar do dinheiro que está na sua mochila, só 5 mil. Ok? Mas não é o caso. Vou botar Deposite All. Nós não temos nenhum dinheiro aqui. Espera aí que eu descrevi Deposite Errado. Deposite All. Isso. Você não tem Gold, ok? Mas se eu tivesse, depois era só botar Yes. Bom, feito isso, vamos subir aqui a escada. E aqui tem o seu Deposite, ok? Você vai dar um botão direito em cima dela. E aqui tem 4 itens. Tirando que esse último 8 aqui eu não sei para que serve. Mas vamos lá. Deposite. Você tem... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Você tem 17 quadrados. Cada quadrado desse aqui é infinito de itens. Ok? Infinito de itens. Você pode botar a quantidade de itens que você quiser aqui dentro. Outra coisa aqui é o e-mail. Mas antes de explicar o e-mail aqui... O e-mail serve como eu te falei. O cara mandou um parcel para você. O parcel vai vir para cá. Então você abre o parcel e pega os itens, tá? E o outro aqui também não importante é o marketing. Que nesse jogo aqui tem marketing. Como funciona o marketing? Você bota um item para vender por um preço e torce para alguém comprar. E a mesma coisa ao contrário. Alguém bota uma coisa para vender. Vou botar aqui. Vou botar um item aqui comum. Deixa eu ver aqui. Bota. Aqui, essa bota aqui. Entendeu? Aqui são por quanto as pessoas estão comprando essa bota. E por quanto elas estão vendendo. Tá? Então você, basta você, se você tiver dinheiro. Clica aqui onde você quer. Eu quero comprar essa bota. E clica em accept. Ok? Fazendo isso você vai comprar. E ela vai vir para cá. Por your inbox. Ok? Bom, a parte do DP. Eu espero que esteja explicada. E agora. A segunda coisa. E mais importante. Assim que vocês saírem. Vocês vão vir para cá. Saiu aqui. Esse aqui é o DP. Só porque eu não estou saindo pela frente. Ok? Vamos pegar aqui a alameda principal. Chegar aqui nesse cruzamento. E o cara vai matar mesmo? Ah, mano. Os caras são cusão. Ah, mano. O cara vai matar mesmo? Ah, que bom. Pelo menos isso. Ele não é tão cusão. Vamos entrar aqui no templo. Qual o level desse cara? O level 180 atacando o level 8. É muita falta do que fazer. Então vamos lá. A gente chegou aqui no templo. O que o templo é importante para a gente? Ok? A princípio. Agora é botar para treinar. Tá? Então, Fred. Viemos aqui. Passamos por aqui. Subimos essa escada. Lembra das cinco torres que eu falei para você? Essa vai treinar a Sword. Essa vai treinar a Axie. Essa vai treinar a Club. Essa vai treinar a Distância. E a nossa vai treinar Magic. Ok? Magic level. Então, nós vamos simplesmente botão direito e pronto. Acaba. Ok? E botamos para treinar. Feito isso, clique em cancel e acabou. Ok? Bom, Fred. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Depois eu solto o outro. Pelo menos para você ter uma ideia de como começar a jogar. Ok? Qualquer dúvida, reveja o vídeo. Ou então, fala comigo no WhatsApp. Valeu, meu mano. Partiu. Fui.